Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o segundo semestre do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão número 15. A questão diz assim, num processo termodinâmico, a variação da energia interna de um sistema está relacionada com a quantidade de calor absorvida por ele e o trabalho realizado pelo sistema. Numa compressão isobárica de um gás ideal, então, o início do texto, ele diz o seguinte, que a variação da energia interna está relacionada com a quantidade de calor e pelo trabalho realizado pelo sistema. O que ele quis dizer? Que a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Beleza? Aí, a gente pode pensar o seguinte, ele falou que é uma compressão isobárica. Se é uma compressão isobárica, a transformação isobárica é quando a pressão permanece constante. Então, veja bem, se eu estou diminuindo, sofrendo uma compressão, a variação do volume está diminuindo. Então, pensa assim, na compressão isobárica, pensando em termos de um gráfico, como a pressão é constante, eu sei que P é igual a P₀, então, eu poderia ter aqui dois estados diferentes, por exemplo, o estado A e o estado B. Então, eu teria aqui o volume A e aqui o volume B. Como ele está sofrendo uma compressão, o que está acontecendo com o volume? Está indo de A para B, ou seja, está diminuindo. Como a gente sabe que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, eu posso dizer que se eu diminuo o volume, eu diminuo o trabalho. Então, eu sei que o trabalho é negativo. Agora, se a gente for pensar agora em relação à variação da energia interna, usando aquele mesmo gráfico que eu vou fazer aqui, pressão-volume, uma transformação isobárica de A para B, a gente tem que lembrar o seguinte, aqui, P₀ é igual a P₀, esse aqui é o V₀ e esse aqui é o V₀. Como a gente está indo de A para B na compressão, eu posso dizer que aqui eu tenho a isoterma A e aqui a isoterma B. A gente sabe que quanto mais próximo da origem do gráfico eu estou, menor a temperatura. Então, eu sei que a temperatura de B é menor que a temperatura de A, certo? Ou seja, se eu estou diminuindo a temperatura, a variação da energia interna não é igual a 3 meios de NRT, ou seja, se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a variação da energia interna. Então, eu posso dizer que ΔU também é negativo, beleza? Agora, se eu diminuo o trabalho, eu diminuo a variação da energia interna, o corpo vai absorver ou ceder menos calor. Então, a quantidade de calor também é menor que zero. Isso vai me dar a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.